O que acontece se você contratar um jogador ruim ou que ainda é uma promessa e oferecer para ele 1 bilhão no seu contrato? Vamos ver isso aqui agora, estamos com o City, que é um time que tem dinheiro, botamos uma injeção de 1 bilhão e ainda, para enxugar a folha salarial, vendemos o craque do time por 137 milhões para o Liverpool. De Bruyne foi embora, assim como na vida real, ele foi para a Arábia, mas aqui ele vai para o Liverpool. E o salário dele não é pequeno, então a gente ganha esse fôlego para contratar um jogador que não é bom por 1 bilhão. O jogador escolhido foi o Joby Bellyhan, o irmão mais novo do Belly Goal, ele só tem 66 de classificação geral. No futuro, pode até se transformar num bom jogador, mas no momento, ele não é bom, talvez nem seja uma grande promessa aqui. O valor dele é muito pequeno e isso vai nos ajudar, então a gente vai ter que pagar para o Sunderland o que eles vão pedir, que não vai ser muito, então a gente tem aqui já uma base, eles querem 2 milhões e 100 mil. O salário dele atual é de 1.300, então ele vai ter um aumento aí absurdo. Ele vai deixar de ganhar 1.300 para ganhar 1 bilhão, claro, se a negociação der certo. Então, primeiramente, ele não tem multa recisória, não conseguimos pagar diretamente a multa recisória, a gente vai ter que negociar com o time, então vamos lá, vamos fazer isso. F, o Bellyhan não vai vir. Ele não vai vir. O Kuba adquiriu o jogador recentemente e não vai considerar a saída dele. Seguindo na mesma linha, fomos atrás do Ethan Mbappé, o irmão mais novo do Kylian Mbappé. Ele segue bem na mesma linha do Joby Bellyhan. O valor de mercado dele é ainda mais baixo, 1.200.000, o salário dele é 1.600.000. Agora, uma coisa que é importante se observar, o Joby Bellyhan não faz ideia da oportunidade que ele perdeu de mudar de vida, assim, né, do nada. Bom, então a gente vai para cima do Ethan Mbappé, que também não tem multa recisória. Ok, a gente vai atrás então do Paris Brunner, e esse aqui tem multa recisória. O clube não venderá esse jogador, mas podemos negociar com ele diretamente se você pagar a multa. É isso que a gente vai fazer. A gente não sabe quanto ele ganha de salário, mas deve ser muito pouco. Ele só tem 17 anos, é outra promessa. Pronto, conseguimos finalmente usar um pouco de dinheiro. Ethan Mbappé e Bellyhan ficaram para trás, passado. Agora a gente vai negociar com o Paris Brunner. A gente não vai botar a expectativa nele, ou seja, ele não vai ser um cara crucial nem importante. Ele vai ser realmente uma promessa, vai chegar com a função de promessa, ok? Ele quer um contrato de 4 anos, só que a gente vai fazer o seguinte. Meu filho, você vai ganhar 1 bilhão, se tudo der certo. Aceita o contrato de 5 anos? Vamos ver se ele é esperto. Ele aceitou. Ou seja, ele queria 4, ele vai ter 5, ele vai ganhar 1 ano a mais ali de dinheiro. Sem multa recisória. O pedido dele é esse, 4,800 com uma luva de 41 mil. E agora é que o jogo começa. Detalhe, a gente tem uma verba lá em cima, ó. De 1 bilhão, 431 milhões, 575 mil e 720. Essa é a nossa verba total. Então a gente vai lá, vamos começar a trabalhar. A gente pode fazer o seguinte. 1 bilhão de luvas e ganhar 1 de salário. Vamos ver se ele vai aceitar. Então é a nossa primeira oferta aqui para ele. Vamos lá, 1 bilhão de luvas e o salário que vai pingar toda semana é de 1 euro. Ele fez uma contraproposta. Desculpe, mas para fechar o negócio, 4,800 por semana. Só que daí ele gostou das luvas. Então é o seguinte, olha ali. Ele pediu luvas então de quase 1 bilhão. Vamos lá, vamos botar 1 bilhão. 1 bilhão e um quebradinho e vamos agora. Na verdade aqui, a gente ofereceu mais de luvas, tá? Mais de luvas e vamos continuar com 1 euro. Será que vai? Trabalhamos muito na negociação. Quê? Ele pediu simplesmente 8 milhões de salário. Que isso? Nenhum jogador ganha isso aqui, mano. Tá maluco? Mas eu ia dar 1 bilhão para ele, não ia? Mas ele fez um aumento. Tipo assim, o cara que ia ganhar 4 mil e alguma coisa, subiu para 8 milhões por semana de salário. Ele foi esperto. Pô, o time vai pagar lá 1 bilhão de luvas e me dá um salário de 8 e pouco. Então calma lá, vamos negociar isso aqui. Bom, voltamos aqui para 1 bilhão de luvas. E agora vamos oferecer um pouquinho mais de salário, tá? Vamos entrar aqui na casa do mil cravadinho. Mil de salário e 1 bilhão de luvas. Será que ele vai aceitar? Ele voltou para aquele pedido lá, né? Que ele quer 8 milhões de salário. Agora uma coisa curiosa é, a tensão dele não sobe. Ou seja, ele quer muito fechar. Ele sabe que tem a oportunidade de ganhar rios de dinheiro. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele não se irritou. Porque geralmente o jogador pega, sai e vai embora. Aumentamos agora para 2 mil. É pegar ou largar? E claro, 1 bilhão de luvas. Será que ele vem? Eu acho que dá uma bugada no negócio, tá? Ele sobe de novo para 8 milhões de euros por semana. É muita grana isso. O negócio engraçado é que de salário, o máximo que eu consigo oferecer é 28 milhões, tá? Apesar de ter 1 bilhão para oferecer de luvas. Então, claro, faz sentido, né? Porque luva você vai lá e vai pagar uma vez na vida para ele. O salário você vai ter que pagar a cada semana. Então, assim, imagina ter 1 bilhão por semana para pagar. Então, é o limite que a gente consegue dar de salário para ele. Ok, estou oferecendo o máximo que eu posso de luvas. Que é praticamente 1 bilhão e meio. E o salário vai ser 4 mil. Acho que é aceitável. Cara, olha isso, mano. Não é possível. Agora oferecendo um salário alto. 30 mil. É um salário alto. Mais a luvas de 1 bilhão. Ele diminuiu a luvas e pediu 12 milhões agora de salário. Isso aqui tá muito bom. 1 milhão e 700 por semana e uma luva de 1 bilhão. Estourei tudo agora. Ele tá começando a ficar irritado. Que isso? Esse cara não quer ganhar 1 bilhão de luvas? Não faz sentido também. Vamos fazer um investimento bem alto agora, hein? Salário de 12 milhões, como ele pediu. E luvas 800 milhões. Quase aí 1 bilhão. Mas aí, se você junta o salário que ele vai ganhar por semana durante 5 anos, vai bater um contrato de 1 bilhão fácil. Pode ter certeza. Não era bem o que ele esperava. O maluco vai ganhar 12 milhões de euros por semana. E vai ganhar um contrato ali, uma luva, só pra assinar pro time. Vai pingar já. Tipo assim, ele assinou o contrato. No outro dia vai pingar simplesmente quase 1 bilhão na conta dele. E ele não ficou satisfeito. Não era o que ele queria. E agora eu quero saber qual vai ser a reação do time com essa contratação. Simplesmente o cara mais caro da história, tá? Agora que eu quero ver. O valor dele ali de transferências foi 6 milhões. O valor de mercado dele era baixíssimo, 2 milhões. Ou seja, já pagamos mal ali, tá? Negociação F, né? F total mesmo. E ali, idade 17, contratos de 5 anos, 12 milhões de salário pra esse maluco. Olhando aqui as nossas finanças, né? Vamos ver o impacto disso. Despesa. Nossa, mas ficou tudo vermelho o negócio. Receita ali, 178 milhões. E tivemos ali uma despesa atualmente de 815 milhões de euros. Olhando na transação, nem é tão impactante assim, né? Mas o custo total na temporada, olha ali. Vermelhinho, 98% por um jogador só contratado. O Brunner, o cara mais caro da história. E aqui nas despesas do time, a gente deixa o seguinte, né? Compra de jogadores aumentou, ó, simplesmente muito, tá? Se a gente contar só a compra dos jogadores, 803 milhões de euros. Aumentos salariais, tá? Aumentou 635 milhões. Mano, coisa de maluco, tá? Olha ali, estourou no vermelhinho. Nas primeiras semanas da temporada, a gente estourou o orçamento completamente com esse jogador. Mas vocês viram, não dá pra dar 1 bilhão ali no contrato certinho. Ele sempre fica pedindo alguma coisa pra mudar no salário, mas ele não aceita, mano. O valor de mercado dele já aumentou 26%, tá? 2,900. Pelo que a gente viu, é praticamente o mesmo, né? O salário dele ali que a gente viu. Beleza, e agora? Eu tentei rescindir o contrato dele, mas é impossível. Não dá, não dá pra bancar a multa. Deve ter ali alguma coisa a ver com o salário que ele ganha. Então a multa deve ser altíssima. Ele é o salário mais alto do time disparado, só pra vocês terem uma noção. O Haaland é o segundo, ganha 340 mil euros por semana. Ele ganha 12 milhões. E o mais engraçado é essa notícia que a gente recebeu aqui, ó. O Paris Brunner acabou de ser contratado, levando em conta o investimento feito para trazê-lo ao time. Isso gera um treino voltado ao desempenho para que ele ganhe ritmo de jogo o mais rápido possível. Por favor, transforma ele no Pelé aí, porque ele foi muito caro. Basicamente isso aí, a mensagem do assistente do manager. E bom, nesse vídeo a gente viu o Paris Brunner sendo o jogador mais caro da história, com o maior salário da história, simplesmente o mito que quebrou o Manchester City. Se vocês querem mais vídeos malucos assim, deixa o like e se inscreva no canal.